E no vídeo de hoje, eles vão fazer uma receitinha pra nossa festa junina. Quem vai participar desse vídeo é a Júlia, a Marília e o Henrique. Oi, pessoal! E temos também a produção que eu vou mostrar agorinha. Gente, essa receita é um mousse que leva só três ingredientes. Gente, é muito fácil. Não vai ao fogo. É só fazer e gelar. É muito simples. Então, como são... Será que vai dar certo? Será? Vai dar certo. Aí eu não sei, porque a gente nunca fez essa receita. Penseamento positivo. Vai dar certo. Tinha que testar no outro. Nossa, e se não der? Porque é a única sobremesa da festa. Ih, rapaz. Que responsabilidade, hein? Não, mas vai dar certo. Gente, olha só. São três ingredientes. Quais são os ingredientes? Creme de leite. Creme de leite. Paçoquinha. Paçoquinha. E... Leite. E eu vou querer amassar a paçoca, gente. Ah, não. Eu quero amassar a paçoca. Gente, gente, gente. Espera, espera. Gente, por favor, eu tenho a solução. A gente vai fazer um sorteio, já que todo mundo quer ficar com a paçoca. Amassar a paçoca, a gente vai fazer um sorteio. Produção, traz os papeizinhos, por favor. Não, produção. Produção, assim não dá. O papelzinho dela. O primeiro papelzinho. E vai revelar qual é o ingrediente que ela vai colocar na receita. É o que, Júlia? Creme de leite. Creme de leite. Vamos ver se a Maria vai pegar a paçoquinha. Vamos, gente. E o Henrique ficou com o leite em pó, gente. E o Henrique ficou com o leite em pó. A Maria foi azorteada. Cada um vai misturar um pouco. Gente, cada um vai misturar um pouco. Tá bom. Então, vamos lá. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é a paçoca. Paçoca. Eu não deixo a Maria colocar. Quantas paçocas, mãe? São 18 paçocas que a gente vai precisar. 18? 18. Não são. Pode, pode colocar. Gente, olha isso. A primeira paçoca... Ajuda, ajuda. Coloca as paçocas lá pertinho da Maria. Pra ela ir colocando as paçocas. Algumas estão quebradas. Já tem algumas, gente, que já estão até amassadinhas. O que facilita, né? Gente, essa receita é tão fácil, mas tão fácil. Ai, agora resta saber se vai dar certo, né, Julia? Será que fica bom? Eu não sei. Tem que ficar bom, gente. Será? É o cheirão de paçoca. Gente, agora nos comentários, vocês gostam de paçoca. Eu gosto. Eu sou apaixonada de paçoca. E já escreve aí qual a receita que não pode faltar na festa junina de vocês, gente. Isso aí. Na minha, eu acho que é maçã do amor. Maçã do amor? Não pode faltar maçã do amor. E na sua, Henrique? Não sei. Uma deseja que não pode faltar na festa junina. Refrigerante! Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Nossa, e na sua, Maria, qual a receitinha? É caldo e milho. Ai, eu também amo milho. É festa junina sem milho, gente. Não é festa junina. Pra mim... Isso, a Julia, a Maria tá colocando aqui a paçoca. E a Julia tá guardando o lixinho. Faltam duas, gente. Ai, eu vou misturar. Ai, é muito satisfatório. Ai, eu vou não amassar. Pode amassar, pode amassar. Eita, ainda tem uma. Agora a Maria tá amassando essa paçoca. Amassa, 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 amassa. Agora a gente tá fazendo uma farinha de paçoca. Parece areia, não parece? É, amassa, amassa, amassa. Olha ali a produção, gente. Lembra que eu falei que tinha uma produção? Então, revelando pra vocês quem é o produtor. Ah, parece uma areia. O próximo, o que que é, mamãe? O próximo que a gente vai colocar é o leite em pó. Não é creme de leite? Não, é o leite em pó. Que aí depois vem o creme de leite pra fazer a mistura. Mas você vai colocar todo esse leite em pó? Não, são... Quantas colheres, Maria? São três, né? Três, seis, nove. Três receitas. Nós estamos fazendo, gente, três receitas. Então, são três cremes de leite e nove colheres de leite em pó. É um creme de leite a cada seis paçocas. Isso, então nós colocamos dezoito paçocas. E uma colher a cada... Três colheres pra cada creme de leite. Então, agora são nove. Vocês entenderam a conta, né, gente? O que é isso? O Henrique já tá colocando, gente. Três. Isso sempre vai virar, hein? Não, 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 não. É só três, Henrique. É nove, Júlia. Agora começou a perder a colher. Ai, meu Deus. Agora vai dar errado mesmo essa receita. Ih, rapaz. Cinco. Seis. Eu que não acompanhei a conta direito. Sete. Oito. Nove. Ah, você vai dar minha paçocas. Nove colheres. Já arrumou, já arrumou. Agora o creme de leite. Você acabou? A vez da Júlia. Júlia. Você acha que era o creme de leite? Júlia. Ah, eu não gostei, não. Agora a Júlia vai colocar o creme de leite. Ah, Maria com medo do creme de leite cair nela. Júlia. Muito creme de leite. Tem até na mesa. Mais creme de leite. Um, dois, três. Cachoeira. Olha isso, gente. É cuidado, Júlia. Vai cair. Devagar, Júlia. Devagar. Olha isso, gente. Agora cada um vai misturar um pouco. Vez do Henrique misturar. Deixa eu chegar perto do Henrique aqui, Jú. Calma aí. Deixa eu terminar de colocar o creme de leite. Tá, termina de colocar. Prontinho. Produção, joga isso no lixo. Gente, tá com cheiro de melancia. Produção, leva pro lixo. Ô, cheiro de melancia. Agora eu tô curiosa, porque creme de leite, leite em pó e paçoca ter cheiro de melancia. Aí eu já... Agora eu já não sei o que pode estar acontecendo. Viu? Ah, é o Davi. Ele tá comendo mesmo chiclete de melancia. Agora eu entendi, gente. Ai, que tá bonito, hein? A gente vai precisar de mais paçoca pra montar o copinho, gente. A receita vai nesse copinho com essa colher. Gente, olha que coisa mais linda essas colheres. Olha que lindas. Mais uma vez, a produção aparecendo. Não, eu quero dar uma coisa. Fala, produção. Isso aí é tipo uma praia, mas só que acabou a água, toma banho de leite. Ah, entendi, Davi. Esparela, areia. E o branco é o banho de leite. Olha isso, gente. A Maria tem muita prática. Olha só como é que ela mexe. Viu aí o truque? A gente tá bom. A Zulu, Mariana. Vem da Julia mexer. A Julia é bem delicada. A Julia é bem delicada pra mexer. Tá bom? Não, pode pôr a boca. Eu assustei. Ah, eu queria provar Pra ver se tava bom Ai gente, será que tá bom isso daqui? Nossa, a cara tá bom e a textura também Olha isso, gente A cara tá parecendo um mingau de bebê Sabe o que que tá parecendo? Uma canjica Não tá? Porque eu acho que O leite não dissolveu Completamente E tá cheio de bolinhas Não dá? Mamãe, será que vai ser coca na geladeira? Precisa, porque ele vira tipo mousse Mas é mousse? É Vez da Maria mexer rodízio Gente, eles tão fazendo um rodízio Pra mexer a receita Olha isso A Maria é a que mais tem Leva jeito pra mexer Vocês viram, gente? Ela mexe a travessa Olha isso Gente, já tá quase pronta a receitinha E agorinha eu volto com vocês Pra mostrar a receita pronta Já nos copinhos Como que ficou, gente Alguns momentos depois A hora de colocar nos potinhos Deixa a Maria colocar um, Ju Calma aí, só deixa eu terminar esse aqui Agora Meu Deus, não derramou não, né? Não Vez da Maria A Maria é mais jeitosa Ela pode continuar na função Tem que pôr paçoca Ah, ainda tem que... Não pode encher muito Tem que colocar a paçoca por cima Gente, vai fazer mais assim E a colherzinha também Agora eles tão fazendo Uma força tarefa Pra montar a sobremesa Que já tá pronta A Maria tá colocando Aqui no copinho A Júlia tá colocando A paçoca E o Henrique tá colocando A colherzinha com a decoração Gente E tá ficando assim O docinho Já coloca a nota Que vocês dão Pra sobremesa Que eles fizeram Mais paçoca Mais paçoca? Já acabou? Só isso aqui Ó, sim A nossa receitinha Agora eu vou provar, gente Será que tá bom? Hum, tchá 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 Hum, tá muito bom Nota mil de mil Ó, maravilhoso Super aprovado Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa muito Like, like, like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Beijo pra vocês Tchau, tchau.